Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Jimmy Pimenta e hoje eu vou ensinar a fazer uma estufa para salvar orquídeas gente, eu estou com essa orquídea aqui, olha, é uma orquídea vanda e ela vem apresentando problemas já há muito tempo e eu estou tentando recuperar essa orquídea ela está com uma raiz, olha, que ela soltou ela tinha soltado duas, mas eu fui cortar ela ontem ontem eu cortei ela, está vendo esse pedacinho aqui, olha, a outra raiz quebrou, infelizmente, ou seja, para a minha falta de sorte, né ainda quebrou uma das raizinhas então ela só está com uma e bem pequena mesmo então está bem difícil de salvar essa orquídea eu cortei ela, olha, porque desse pedaço para baixo ela estava toda murcha, já sem vida então eu achei que podia dar algum problema se fosse subindo não sei que problema que é, né, nela olha, ela secou toda as raízes estão todas secas aqui não tem vida, olha, todo seco ela ficava assim, olha, para vocês verem e olha como que ela ficou assim caneluda que ela foi perdendo as folhas então aqui para cima tinha raiz que é essa daqui e mais uma as folhas estão desidratadas, olha ela está se desidratando a folha fechadinha, olha, nem abriu mais olha a diferença dessa vanda aqui que está saudável as folhas ficam abertas, olha e ela não fica caneluda, olha desde a raiz já vem folhas a mesma coisa essa daqui, olha olha as folhas abertas essa daqui, olha, a folha dela fica fechada não abre e toda enrugadinha de desidratada então aqui para cima ela está com vida como eu estou só com uma mão aqui segurando o celular para mim fazer a estufa vai ficar meio difícil eu gosto de gravar mais aqui perto das plantas mas eu vou gravar ali dentro e agora vamos fazer a estufa e vamos tentar salvar essa orquídea pessoal, então dando continuação ao vídeo então que eu vou precisar, olha de um saco plástico esses que vem a... a gente vai na feira no mercado, sacolão e põe legumes aqui dentro para pesar então eu vou precisar de um saco desse um pouquinho de musgo se tiver opcional e um enraizador vou colocar um pouco do enraizador aqui na água, olha opa não tem uma medida certa não foi um pouco legal aqui eu vou fazer isso ó, ficou uma coloração assim escurinha e eu vou borrifar deixa eu aproveitar o saco aqui e borrifar aqui dentro na raiz no caule dela um enraizador aqui onde tem a raiz opa chamei de caule acho que nem é caule que fala acho que o orquídea nem tem e o que eu quero dizer fazendo opa quase que eu quebro a outra raiz aqui aí ia estar perdido mas o que eu quero explicar fazendo esse método aqui essa estufa é porque estamos entrando no inverno a gente está no outono né vou pegar um pouquinho de musgo agora do sphagnum e vou molhar ele também ele vai ficar ali dentro ele vai ajudar a dar umidade vai criar esse efeito assim de estufa mais um pouco mais vai ajudar a levantar a temperatura porque como eu estava explicando a gente está no inverno outono quis dizer inverno mas frio né estamos num clima mais frio e isso é prejudicial as orquídeas vandas elas não gostam de frio olha eu coloquei um pouquinho de musgo então aqui dentro do saco plástico borrifei gente deu uma sujada aqui no plástico olha mas isso porque eu estou fazendo aqui agora meio que nas pressas mas depois a gente limpa olha eu peguei a orquídea aqui dentro eu vou mostrar melhor para vocês como que ela está gente olha mas o que eu estava explicando então aqui dentro a temperatura vai ficar um pouco mais elevada já que está frio e as orquídeas vandas o que acontece no frio ela para de emitir raízes vou pegar um pouco de vento aqui já e agora eu vou fechar esse saco dou um nozinho aqui vou enroscar nesse gancho com cuidado para não quebrar aquela raizinha que está ali que eu tenho que ter muito cuidado porque é ela que está que vai ajudar a orquídea a se recuperar e a soltar outras raízes que ela vai se nutrir somente por enquanto para tirar aquela raiz adiantar ela aqui bem acho que esse saco ficou um pouco pequeno eu não vou amarrar não porque senão vai ficar forçando eu vou tentar fazer isso aqui olha vou dar uma dobradinha no saco e vou fechar pendurar ela assim olha porque se eu fechar vai ficar dobrando as folhas e nunca fica legal é melhor deixar assim então gente essa é a estufa super simples eu estou fazendo com a orquídea vanda mas a gente pode usar qualquer orquídea que esteja debilitada porque o musgo molhado que é o espalho ele vai deixar umidade para entrar assim todo esse ambiente que está fechado ali ele vai ficar mais úmido então isso que vai ajudar a recuperar a orquídea e como está fechado cria um efeito estufa a temperatura aqui dentro vai ficar um pouquinho mais elevada mais alto isso também ajuda assim no caso de orquídeas que gostam de climas mais quente então essa é a dica de hoje aproveitar esse enraizador jogar lá nas minhas outras orquídeas para não perder e vamos aguardar eu vou trazer o resultado para ver se eu vou conseguir salvar essa orquídea claro que eu estou confiante porque eu sou muito positivo eu penso muito positivo nas coisas e eu acho que vai dar certo sim acredito então até o próximo vídeo então até o próximo vídeo